Música Acho que está bem, meu. Está bem, mas depois ali com o mute, com o... Já, está bonito. Está bem. Está bem? Então, queres o que eu estou a achar do grupo de balanças? Acho que está lá, não é? Está muito bem. Vamos a proceder. E vou a proceder a gravar o solo. Música O que é que eu fiz? Fui isto tudo. Música 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 O som ainda está no caralho. Música 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 Este não está péssimo. Não, não está não. Música 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 Música